Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e esse é o primeiro do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne V2, então bora pro vídeo. O V2 é fabricado pela Verne e roda o Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 28 de março de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.0 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, a Verne não divulgou nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. Seu processador é o Helio P23 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mari G71 MP2. Suas câmeras traseiras e frontais não tem as fabricantes divulgadas. A traseira possui 16 megapixels com auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels com auxiliar de 5 também. Vai lembrar que ambas possuem o flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128 por meio de cartão microSD. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca 2 chips, ou você coloca 1 chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, ele possui NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, sensor UV, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o sensor de batimentos cardíacos. Ele possui uma bateria de 6200 mAh, fabricada pela própria Verne, com uma entrada de energia de 9V 3A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato e metal, alto fonte na parte de baixo, disponível somente na cor preta com esses detalhes em vermelho, peso de 250g e possui a IP68, que é aquela certificação que atesta que o celular é a prova d'água e também de poeira. Chegamos então na parte do valor, pros e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 1100 nos links da descrição e também do primeiro comentário. Bem, seu primeiro Pro, sem dúvida nenhuma, é o Helio P23, que é um ótimo processador no quesito custo-benefício. Ele é ótimo para o dia a dia e também roda um monte de jogos 3D, 2D e também VR. Além do fato que ele garante uma boa autonomia da sua bateria, porque essa linha da MediaTek já veio com aquelas otimizações para gastar menos bateria. O próximo Pro é aliado com o processador, é a memória RAM. 6GB vai garantir muita fluidez no seu Android, muita fluidez na sua experiência. Quando você for alterar de aplicativos, quando você for mexer no celular o dia inteiro, você vai perceber que ele não vai ficando pesado. Para quem tem um celular com pouco memória RAM, sabe que ao longo do dia você tem que reiniciar ele porque ele começa a travar. Mas no caso do Vern V2, isso não vai acontecer. Temos também sua bateria, 6200mAh aliados com o Helio P23, vai te dar muita autonomia de tela. Para vocês terem uma ideia, o Midi GS2 Pro, que possui o Helio P23 e tem ali 5100mAh, tem 15 horas de tela mais ou menos. O Vern V2, se seguir a mesma linha, deve chegar ali nas 17, 18 horas de tela facilmente. E quando eu digo 17 horas, é 17 horas mexendo no celular. Seu próximo Pro é a IP68, muita gente procura ela hoje, porque às vezes pode acontecer o celular cair na água, ou você deixa a água cair em cima do celular. Às vezes você deixa o celular cair na piscina, por exemplo. É um ótimo Pro porque ajuda na vida útil do celular, se ocorrer algum acidente você não acaba perdendo o celular. Temos também o NFC, para quem não conhece, o NFC é um sistema que você substitui cartões pelo seu celular. Por exemplo, cartão de transporte público, cartão de crédito, você consegue escanear eles com o seu celular, e você usa o seu celular como se fosse aquele cartão. É muito útil no dia a dia, é um Pro excelente. E por último temos o sensor de batimentos cardíacos, para muita gente não vai fazer diferença, nem vai usar, temos o UV também. Mas para quem pratica esportes, pode ser uma boa pedida. Porque quando você quiser checar seus batimentos cardíacos, você não vai precisar ter uma smartband ali, você vai ter seu celular. Rapidinho você consegue checar, além do fato que você consegue fazer a checagem dos raios UV também. Tem um sensor na parte de cima do celular, que vai funcionar para fazer a leitura dos raios UV. O único contra que eu achei nesse celular é que de novo a Verne não anunciou nenhuma proteção na tela dele por enquanto, mas acredito que vai ter sim alguma proteção. Até porque cita isso na descrição do celular, se você for no site da Verne, está lá citando que ele é um celular feito para ser resistente. Mas basta a gente aguardar agora para ver o que a Verne está reservando para a gente. Mas me diz aí, você compraria o Verne V2? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também está no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Verne V2, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.